Olá pessoal, aqui é quem me fala, bem-vindos, e hoje nós estamos trazendo aqui um vídeo de uma baile legendes. Ai, hoje nós vamos tentar que consegui ganhar dele. Se não se dá uma ajuda, a gente vai dar um manejo. Hoje nós vamos tentar pegar uma equipe boa, a gente vai jogar uma baile legendes. A gente vai no mapa clássico, tá? Clássico, clássico, se não a gente vai ganhar nos outros. Eu nunca sei se sou bom, né? Vem ver lá no vídeo do Minecraft, que o meu gato tá vendo lá na porta, e até agora ele tá, que eu tô gravando um vídeo até o outro. Não, 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 não. Mas, velho, cara é que isso é um lago. Boa noite. Boa noite. Não posso nem falar. 5 vezes 6 vezes 20 vezes 40 vezes 30 vezes 50. Então eu jogasse balde aí a curva. Lidia me disse que era a régua. Assinam aí. Daqui 5 segundos o vídeo acaba. 1 2 3 3 Pop Rico Mímico Chico Má moto 5 É 1 real Na palma da banana Desliga o telefone e vem com o pato a banana. Agora eu só venho do banana. Não venho do mais da noni. Não venho do mais da noni porque quando eu passo aqui ele ainda tá vencido. C possibilitando. Tento. Eu nunca venho das clubes da menina. Mas eu tinha que ter que ter uma maldita. Mas eu não venxo. É mágico E Clique no botão vermelhinho Porque eu esqueci de se inscrever E deixar o like naquele joinha lá E É isso gente 1,50m Eu quero muito 1,50m 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 2,50m 2,50m 1,50m 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 Nem nada Ok, já não matei Errado, velho Enfim, agora eu quero Uuuh Eu tenho gostos de Mobile Legends Eu acho que é muito legal É um pássaro Não vai gostar, vamos ver Porque é só terrojo Só dá um pássaro, que daí já começo a partir Só dá um pássaro, que daí já começo a partir É só ver a messi Aqui é o amor É o amor, é o É o mela Eu já te dou São três vezes melhores do que eu te peço Eu te peço muito ruim O que é que tem? Tem que ter Eu tenho muita vontade com Com uma skin Não Não tem Tipo, a maioria eu tô de perto A maioria Esse aqui só tem dois é de longe Esse do meu eu nem conheço Olha aquela roginha lá O cabelo O cabelo é de longe O cabelo é de longe Eu já sei Olha o outro loiro É de longe Eu sempre vou no lugar Não sei porquê Deixa Deixa Esse Esse gavador vai Eita Não quero que eu fique aqui Fique em cima De castigo Nem vai Até que festa em branco Até Nem vai Não quero que você fale E aí Quem ainda vai Se tivesse O que você acha 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 que Tchau! Aaaaah, aaaaah O que você acha que você está indo? 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 O que você acha que você acha que você está indo? O que você acha que você acha que você está indo? O que você acha que você está indo? O que você acha que você está indo? O que você acha que você acha que você está indo? O que você acha que você acha que você está indo? O que você acha que você está indo? O que você acha que você está indo? O que você acha que você está indo? Então, vamos lá. Estou matando da toa Agora eu servo um pouco Você está matando da toa Toninho é novo Respeito Minha desestalecedora em 2021 ainda tinha instalado Nunca desestalei Minha desestalei Minha desestalei Agora você vem para vir Agora você não vai vir Não, 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 não Não, não, não Você vai morrer, você vai morrer Você vai morrer Toma, bebê Toma, bebê Toma, bebê Estou muito forte Tomei dano da toa Todo maldito Todo miserável Não vejo nosso time ganhando aqui, olha É, nosso time está ganhando Nosso time está ganhando Nossa batalha Nossa batalha Ele está ganhando, gente Eu estou na frente Estou na frente Estou no mundo Eu matei muitas pessoas Eu matei Eu morri Estou no mundo Tchau, tchau. E nós vamos ganhar E o Pelé que morreu Em 2023 Em 2022 O Pelé morreu O rei do futebol O Edson morreu E nós vamos atacar Eu vou enx lum Eu vou enx Milwaukee Eu vou enxá Eu vou enxá Ele vai enxá Ah, nada Tem dois todos Para fazer aqui Eu vou enxá Eu matoi 6 e eu mato 7 vezes Respeita né, acho que sou o único nível 12 Acorda mandinho, hoje tem campo eu mato Vem mata comigo, pra ver que eu desgolaço Você vai morrer agora, você vai morrer Cara, eu tava com um tiquinho de vida Coisa Precisa, nossa, a gente já te deu a defesa dela Gosta Agora a gente tem que ataca Toure Me reuni, me reuni Precisamos, te reuni Macaxi, não tô sem moço? Como que tá morrendo, velho? Tem um do time vermelho ali, atacando Cara, tem um do time vermelho Que tá atacando lá, velho Já morreu, já morreu Hoje tá com a almofada Sei lá, acho que tá com a almofada É, tá com a almofada, velho Tem um do... Maca morreu pros minhos Isso, fica alguém lá Mel, não precisa ninguém Mel, não precisa ninguém Mel, não precisa nem Servi Almoço Eu tenho guardado os tecidos pra depois... A menos é carregador de volta Vou matar essa toa Ele já falou um pouquinho Deu na toa de quem destruiu o frio Então o negócio está muito liso Cara, por que eu fiquei no pato? Ah tá, estou no outro lado Por que eu estou em palma através? Eu não se mais matei Matou oito Matou dois Que bote Esse que matou dois e morreu quatro E está aí no outro Se vê para o Alves Eu sei que matou nove e morreu sete Sertão